Prezado Cidadão Real Conforme já anunciamos em edições anteriores, neste ano de 2018 teremos um calendário absolutamente interessante, importante e extremamente intenso se considerarmos os eventos e acontecimentos previstos para este ano. Basta citarmos que a nível mundial teremos mais uma edição da Copa do Mundo de Futebol que acontecerá na Rússia nos meses de junho e julho. A nível nacional e estadual teremos eleições quase que consideradas gerais que nos permitirão rever as nossas escolhas para cargos no poder executivo e legislativo, no âmbito nacional, no âmbito federal e no âmbito estadual, como escolhas de presidente da República, governador de Estado, senadores da República e deputados federais e estaduais. E também, para ainda contornar melhor todo esse cenário e torná-lo ainda mais atrativo a nível municipal, teremos a comemoração, a celebração do bicentenário de Nova Friburgo. Se bem que tenho dito insistentemente que teremos tempo, tão somente, para organizarmos os festejos, uma vez que as mudanças que a cidade precisa, requer e necessita, não acontecerão. Uma vez que dois vetores indispensáveis para essas transformações não estão, neste momento, ao alcance da administração pública. Tempo e recursos, ou seja, o legado que a nossa cidade poderia receber na celebração dos seus 200 anos, terá que ser adiado para outro momento. E ainda assim, entendo que seria uma ótima oportunidade de estabelecermos um pacto em torno da cidade que queremos, em torno do município que pretendemos para as futuras gerações, transformando esse pacto num plano de governo e não num plano de poder. Seria necessário algo que me parece inalcançável, que houvesse o entendimento e o compromisso moral de que este pacto, este plano de governo, fosse executado pelas diversas administrações públicas, porque assim são exigidas tal providências, tais providências e continuidade. Ou seja, diante desse aspecto, também acrescentamos um outro ingrediente extremamente e particularmente motivador, no que se refere à comemoração e à celebração também de 10 anos do programa Cidade Real no próximo mês de março. Mais precisamente, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, estaremos completando uma década de existência contínua e ininterrupta na TV Zoom. Sempre levando até você, ao longo dessas centenas de edições e também com a participação de ilustres convidados, a alcançar esta marca que muito nos engrandece, nos invaidece, mas, sobretudo, nos compromete cada vez mais com o conteúdo e, evidentemente, com o convidado que escolhemos para abordar diversas questões, levando até você informação do seu interesse, informação de utilidade pública, que é, se não a maior, mas a principal meta do programa Cidade Real. Levar até você informação do seu interesse, como fazemos todas as segundas-feiras, sempre com muita responsabilidade, entendendo que, através da informação, o cidadão que nos privilegia com a sua audiência pode obter a transformação que precisa. Desta forma, para analisarmos todos esses aspectos, que certamente se entrelaçam e mostram que teremos um ano absolutamente diferente dos anteriores, por essas diversas e felizes coincidências, teremos a oportunidade de conversar e, novamente, contar com a competência de uma figura ilustre, um político dos mais notáveis da política local, conhecido carinhosamente como a raposa feupuda da política friburguense, ilustre professor que conhece, com poucos, os bastidores e corredores da política municipal friburguense. E, desta forma, também foi elevado à categoria de articulista político do programa Cidade Real. E ele já se diverte com toda esta honraria que, merecidamente, lhe é concedida. Ou seja, com todas essas dicas, você, certamente, já sabe quem vai estar conosco durante esta edição, levando até você seus comentários, suas avaliações, sempre precisas, sempre pontuais, objetivas e, por vezes, polêmicas. Sensacional! Vale acompanhar, vale assistir, já no início deste ano de 2018. Com a proteção de Deus sempre e com a certeza absoluta da sua audiência e, contando com o indispensável apoio financeiro daqueles que confiam no nosso projeto, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 5 de fevereiro de 2018. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Estranha em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Valorizamos a vida desde o início e, nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e, agora, o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Como disse, na abertura, quando tenho a oportunidade de elaborar um pequeno editorial, temos um ano absolutamente diferente dos demais, se considerarmos a coincidência de eventos particularmente importantes. Como disse, eleições semi-gerais, Copa do Mundo de Futebol, bicentenário de Nova Friburgo e, particularmente no que se refere ao nosso programa, uma década de existência. Então, desta forma, após realizarmos uma abertura formal da grade de programas deste ano, quando tivemos a oportunidade de receber o ilustre companheiro, parceiro, professor, coach neurolinguista Carlos Giacomo Maliano Jr., que discorreu aqui sobre vários aspectos que se relacionam com o autoconhecimento, temos a oportunidade, o privilégio e, eu diria, a obrigação de escalar para esta edição de fevereiro, antes, obviamente, do carnaval, a figura ilustre, importante, competente e, por vezes polêmica, do grande companheiro, amigo, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, emérito vascaíno e conhecido como a raposa feupuda da política friburguense. Companheiro, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Nos sentimos honrados com a sua presença, com a sua cordialidade, com o seu pronto atendimento aos nossos convites, comparecendo aqui na condição honorífica e carinhosa também, por que não dizer, de articulista político do programa cidadial. E já devo lhe dizer que, neste ano, sua presença será, por vezes, mais frequente ainda, face a esses acontecimentos. São muitos eventos, né? Exatamente. E depois dessa quantidade de adjetivos que você atribui ao simples amigo seu e sempre à disposição, todas as vezes que for necessário, eu quero dar aqui um abraço especial à família friburguense, àqueles que nos assistem aqui pela TV Zoom, pela internet, até aqueles que estão fora de Nova Friburgo, né? Abraçando a todos eles e dizendo que desejo a todos um 2018 pleno de realizações. Só isso. Se nós conseguirmos realizarmos em 2018 tudo aquilo que desejamos, já sairemos vencedores. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas o ano promete, meu caro. O ano promete. Exatamente. É um ano promissor sobre vários aspectos. E aí, professor, obviamente, tenho certeza que a nossa expressiva e maciça audiência, que já tomou o conhecimento antecipadamente da sua presença, está ansiosa por ouvi-la. E começo, lhe provocando, conforme você é mesmo... Já vai começar. Confessa. Sobre o fenômeno das eleições, de forma geral, em que temos observado que, na realidade, esta oportunidade tem se transformado cada vez mais num jogo, por vezes perigoso, onde as regras, diriam os mais cautelosos, são, por vezes, também inconfessáveis. Face à natureza dos interesses que existem em torno dos cargos que podem ser alcançados através do voto popular, do voto do cidadão. Agora, isso significa que o idealismo, o patriotismo, a identificação político-partidária foi perdido ao longo desses anos? Sem dúvida. Zuri, você pode observar o seguinte. Não é de agora, já há algum tempo, pouco se fala no Brasil, no país, no patriotismo, em amar a pátria, em fazer a coisa por idealismo. Você não vê isso. Há muito tempo que não se vê. É verdade. Isso foi perdido ao longo do tempo. O ideal, o prazer de servir, e não de se servir. Isso é uma coisa que deixou de existir ao longo do tempo, e o resultado é esse que está aí. Você não vê nenhum político, ou poucos, ou... Eu vou dizer que raramente aparece alguém que fale na importância de ser brasileiro, na importância de você amar a sua pátria, na importância de você respeitar os símbolos da pátria. Outro dia, participei de uma solenidade, um evento esportivo, e houve a execução do hino nacional, e alguns garotos que estavam ali para praticar o esporte, assistiram o hino nacional sentados. Sentados. Antigamente, você cantava o hino nacional todo dia na escola. E imposição de sentido. Imposição de sentido, exatamente. Então você começa aí, é dessa formação que você começa a fazer o respeito à pátria. O cidadão entender que quando ele assume o cargo público, o cargo não é dele. Ele está ali temporariamente. Conforme o nome diz, o cargo é público. É público, não é? Ele não pode... Você quer ver uma coisa, você vê uma entrevista, e o sujeito fala assim, o secretário fala assim, na minha secretaria, eu já paro de assistir. Não, porque na minha secretaria... É verdade. Ele se apropriou. É, no meu ministério. Que negócio é esse? É. Então não tem o conhecimento da essência do que é o serviço público. Você está ali para servir. É igual o servidor que o chefe chama a atenção dele e fala assim, mas eu sou concursado. Daí, meu amigo, a sua responsabilidade é muito maior em ser concursado. Não é? Então esse tipo de coisa está num crescente no país que as pessoas hoje, elas não defendem ideias nem ideais, defendem situações. Não é? Defendem situações. E não vai sair dessa próxima eleição, não adianta esperar salvador da pátria. Não vai sair daí salvador da pátria. E outra coisa, não deixe de votar. Não deixe de votar. Perfeito, Jorge. Por quê? Quando você deixa de votar, você delega ao seu vizinho o direito de escolha. E depois não tem como reclamar. A democracia é como matemática. Você só aprende praticando. É como andar de bicicleta. O sujeito, quando compra uma bicicleta, ele não ganha o manual, né? De como aprender a andar em três dias. Ele não ganha, não vem manual. Você tem que praticar aquilo ali. Então, o Zuri, esse ano promete. Promete muito. E a responsabilidade nossa é muito maior do que nos anos anteriores. Porque hoje o processo está, em parte, desnudado. Em parte. Em parte. Em parte. Ele não está todo ainda esclarecido, não. Porque esse ano não vai ser permitido o Caixa 2. Como não vai? O Caixa 2 sempre existiu. Como não vai? Quero ver se não vai existir o Caixa 2. Quero ver. É muito difícil segurar isso. Quero ver o candidato que vai só no idealismo dele, no discurso, na prática. Raríssimos vão conseguir se eleger. Porque a campanha é cara. Esse ano mais cara ainda porque ela é mais curta. Sem dúvida. Né? Então, poucos serão aqueles escolhidos pelas bandeiras que defendem. E tomara que apareçam candidatos defendendo a bandeira brasileira, defendendo o país e não situações. Jorge, eu observo, salvo equívoco, que você está, de certa maneira, decepcionado e incrédulo diante do cenário que está sendo apresentado para as próximas eleições. Ou seja, você não consegue identificar lideranças capazes de mudarem o atual panorama, quer seja do país, quer seja do Estado ou quer seja do município. Você está incrédulo. Estou preocupado. Além disso, preocupado. Me preocupa muito. Diante dessa ausência de comprometimento daqueles que se apresentam como candidatos? Zuri, quer ver uma coisa? Essa situação aí do ex-presidente Lula, que está aí, foi condenado, pode ser candidato do Pódio, mas o maior de ver, não pode. Se fosse hoje, não poderia, porque estaria inelegível. Exatamente. Aí você não vê, você não vê as pessoas defenderem um posicionamento partidário. Defendem a figura do presidente Lula ou criticam a figura do presidente Lula. Aí você vai para as pesquisas, o Datafolha publicou uma pesquisa dias após a condenação e num cenário em que o Lula não pode ser candidato. Para onde migrariam esses votos? Esses 33% ou 34% de intenções de voto que o presidente Lula teria ou tem? Para onde migrariam esses votos? Numa análise fria, sem olhar a pesquisa, a tendência seria esses votos vão migrar para o candidato que o PT apresentar. Sem dúvida. Sem dúvida. Logicamente deveria ser assim. Pois é. Aí colocam o nome lá do Jacques Wagner. Ele tem 4% desses 33% do Lula. E o Jair Bolsonaro tem 7% desses eleitores que votariam no Lula. Olha a incoerência da coisa. Olha como o sistema está totalmente imprevisível. Não dá para você fazer uma analogia de um quadro para o outro, tirando um candidato. Quem lidera a pesquisa é o Lula. Ah, o Lula não pode ser candidato. O Lula é de que partido? É do PT. Então o PT vai botar aí o Jacques Wagner. Pelo menos, não vou dizer os 33%, mas 25%, 26% desses votos teriam que ser do Jacques Wagner. O que significa isso? Que o Lula não elege mais o poste. Não é? Daí você vê partidos até então extremamente aliados ao PT se afastarem. Cite-se o PSOL. O PSOL. Qual foi a manifestação do PSOL pós-condenação de Lula? Eu não vi, não sei se você viu. Mas o partido se afastou. Por quê? Porque sentiu ali que o Lula é uma carta fora do baralho. É igual aquele camarada que é muito seu amigo e você convive com ele muito tempo, ele fica doente, você acompanha, ele vai para o hospital, você está ali junto, ele morre, você vai para o velório, ajuda a organizar o velório, pega o caixão, mas na hora de entrar na sepultura, meu amigo, ele vai sozinho. É ou não é? É, sem dúvida. E tudo é isso que nós estamos assistindo. Os próprios partidos de esquerda, na sua grande maioria, até então aliados ao Lula e que surfavam na onda do PT, ao ver essa onda engolir, eles... Se recolheram. Se recolheram. Não sei se você vê de outra forma, mas eu estou assistindo quase dessa maneira. Análise precisa. Então você já vê que ali, com o Lula é uma coisa, sem o Lula é outra coisa. Então esquece o Lula, o Lula está fora. A não ser que mudem a lei. Se ele vai ser preso ou não vai, é outra história. Agora inelegível pela lei atual ele está. Então esse quadro, do meu modo de ver, prejudica até o candidato da extrema direita. Prejudica essa candidatura. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O afastamento do Lula. Porque ele perde o contraponto. E ele precisa desse contraponto. Ele precisa. Ele precisa combater alguém que seja de um extremo contrário dele. Ele precisa desse contraponto. Então, não tendo à esquerda um candidato polêmico, como é o Bolsonaro, ele também perde, ele perde nesse debate, no meu modo de ver. A análise que eu faço. Agora, Jorge, tem um outro, um outro, diria, viés. Que aí, você sempre muito autêntico e que, das vezes que compareceu o programa Cidade Real, não se omitiu em cortar na própria carne. Que é um capítulo muito especial de toda a situação que atualmente tem a sigla de MDB. Que já foi, passou a ser PMDB e volta a ser MDB. Toque genérico. Pois é, exatamente. E que se coloca nessa situação toda de forma muito confusa. O MDB, o PMDB, enfim, por ter uma capilaridade muito grande, inclusive tendo um dos seus fiéis correligionários no exercício da presidência da República, não deveria ter uma posição mais firme, mais clara, mais transparente, inclusive se colocando como uma alternativa ou como fiel da balança? É, deveria se o partido tivesse, se tivesse um comando, um comando que tivesse o interesse em cumprir o próprio estatuto. Mas não tem. O PMDB, hoje, MDB, não tem nada, esse MDB que está aí, não tem nada a ver com aquele. Não tem, Jorge. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse MDB que está aí é uma tentativa de escapar dos escândalos todos, da má gestão, dos acordos, da corrupção, em um partido que se perdeu ao longo do tempo. Agora, é um partido que há quanto tempo não apresenta um candidato a presidente da República? O PMDB, ele foi perdendo essas lideranças de expressão nacional e começou a trabalhar de acordo com a regra do jogo. Ou seja, a Constituição que nós temos, Zuri, ela tem uma espinha dorsal parlamentarista, que ela foi conduzida para que o país fosse um parlamentarismo. No entanto, a população entendeu que tinha que ser o presidencialismo. Então, o que fizeram as lideranças do PMDB? Vamos jogar com o jogo, com a regra que está aí. E vamos ser fortes nas casas do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, sendo uma Constituição parlamentarista, ninguém vai governar sem o nosso apoio. Nós vamos estar no governo sem ser governo. E foi ao longo desse... Você pode observar, o último candidato que o partido teve a presidente foi o Orestes Kuerzer, em 94. Depois não teve mais. Mas, no entanto, fez a maioria da Câmara e no Senado, na grande parte das eleições. Talvez tenha perdido uma ou duas, mas sempre com um número expressivo de parlamentares. E passou a controlar os governos. Só governa se tiver o PMDB. Então, essa é a estratégia do partido. Você pode observar que em quatro ou cinco estados, eles já fizeram acordo com o PT. Para as próximas eleições estaduais. Paraná é um deles. E com um senador forte de história dentro do partido, que é o Roberto Riquel. Exatamente. Esse veio do MDB. É uma liderança forte do Paraná. Já foi governador duas ou três vezes. Exatamente. É um senador sempre muito bem votado. Então, você observa que a articulação do MDB é para fazer a mesma coisa. Até porque o presidente Temer não tem condições de concorrer à reeleição. Não pode ver. Até porque ele parece um elefante numa casa de cristais. Tem a delicadeza de um elefante. Cada movimento dele derruba uma prateleira. Está aí o caso da Cristiane Brasil. Exatamente. Insistindo, insistindo para que ela seja ministro. Para agradar o Roberto Jefferson. Para ter 16 votos daqui para frente daquilo que ele precisar. Quer dizer, isso é muito caro para o país. Até porque, Zuri, se você observar, o país está há mais de um mês sem ministro de trabalho. E não está fazendo falta nenhuma. Não é verdade? Não está fazendo falta nenhuma. Então, essas movimentações do Temer, eu esperava. Ele, por ser um homem oriundo da Câmara dos Deputados. presidiu a casa por algumas vezes. Exatamente. Eu pensei que ele fosse mais habilidoso. Deveria ser. Na questão de lidar com a administração pública, na chefia e com o próprio Congresso. Mas a habilidade dele é de um elefante. A figura de um elefante numa casa de cristais é sensacional. É isso aí. Toda a movimentação dele tem barulho. Não é? Sem dúvida. Toda, toda, toda. Sem dúvida. Então, esperar o quê? Você vai esperar do partido. Aí mudaram o nome de PMDB para MDB, mas não mudou a essência, não. Até porque no comando você não tem mais um Ulisses Guimarães. Exatamente. Você não tem um Pedro Simão. Não tem um Paulo Brossar. Jarbas Vasconcelos. Jarbas está lá alijado. Tomara que ele consiga se eleger senador. Exatamente. Porque ele vai concorrer senador para o Pernambuco. Mas é um homem que não tem voz no partido. E você não tem mais um Nelson Carneiro. Essas figuras, Marcovas, figuras de Franco Montoro, figuras de destaque na política nacional, que formaram o partido, que não era um partido, era uma resistência, não existe mais. Então, mudar o nome de PMDB para MDB, mas as práticas continuarem as mesmas... Jorge, e aí essa sua análise abrangente do cenário nacional se aplica também, ao contexto estadual e municipal? Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, você vê o estado do Rio de Janeiro nessa crise toda que aí está, com as suas principais lideranças presas. Nós tivemos aí, ano passado, três ex-governadores presos. Exatamente. Exatamente. Sérgio Cabral, Rosinha e Garotinho. Três. Aí você tem hoje o presidente da Assembleia preso, o líder do governo preso, o ex-presidente da Assembleia preso e um monte de gente respondendo o processo aí, senador Lindbergh sendo processado, investigado. Quer dizer, então, o cenário no estado do Rio de Janeiro não é promissor. Qual é a liderança que vai se apresentar aí no estado do Rio de Janeiro? Quem é que você pode esperar para pegar essa crise toda que parece que agora o estado está conseguindo sair dela gradativamente? Talvez passe para o sucessor numa situação um pouco melhor, mas isso é igual a dívida dos clubes de futebol aí que estão falando que foram saneadas. Eles fizeram um acordo momentâneo, mas ela vai ser cobrada lá na frente. O acordo que o governo do estado do Rio de Janeiro fez com a União, ela resolve momentaneamente, mas se não tiverem atitudes e ações que venham a equacionar e encaminhar isso aí, lá na frente vai explodir de novo. Porque essa dívida vai ter que ser cobrada. Sem dúvida. Ah, eles vão falar, deram as ações da CEDAI em garantia, isso resolve? Resolve não. A CEDAI por si já é uma companhia ultrapassada. Ela não... Se você for lá em Caxias e falar bem da CEDAI lá, você não vai ser bem visto, porque a CEDAI não investe mais. A CEDAI, ela é uma empresa hoje cabida de emprego, ela não investe, ela faz o trivial. Então, esse não é o problema. O problema é o equacionamento das dívidas, a rolagem das dívidas, que vai chegar um dia que tem que começar a pagar. Agora, Jorge, nessa linha, evidentemente, não podemos deixar de avaliar e de ponderar o cenário municipal. em que você, se me permite... Se me permite aqui a triste lembrança, mas, no mínimo, pitoresca, foi desfiliado do PMDB. Não, fui expulso. Foi expulso, melhor dizendo. Eu fui expulso pelo pisciano. Por telegrama. Mandou um telegrama dizendo que eu estava expulso. Agora, isso faz parte do meu currículo. Você não acha? Hein? Esse telegrama eu tenho que botar no quadro. Exatamente. Olha aqui quem me expulsou. Exatamente. Não é? Mas, depois, você foi convidado, obviamente, a retornar. Porque eu não sou homem, saí pela porta dos fogos. Pois é, exatamente. Então, o cara não era dono do partido, né? Sem dúvida. É, até sugiro que as pessoas que articularam a minha expulsão do PMDB, que foram lá pedir e exigir, vocês deveriam, agora, fazer uma visita de cortesia ao presidente. Muito bom. Que está lá, preso. Aonde que está? E parece que ele está em Benfica, né? Benfica, então. Fazer uma visita de cortesia. Porque, nesse momento, assim como ele apoiou vocês, na época, ele agora precisa do apoio de vocês. É verdade, Jorge. É verdade. Então, seria bom. Não vou citar os nomes, porque... Desnecessário. É desnecessário, né? Porque adversário a gente perdoa. Só não esquece os nomes, né? Sem dúvida. Mas não vamos ficar alimentando isso aí. Eu espero ter a notícia de que vocês foram lá visitar. Até porque ele precisa do apoio. Assim, o mesmo apoio que ele deu a vocês para me tirar do partido e me tirar o mandato de vereador. Exatamente, Jorge. Agora, retomando aqui o feito à ordem. De que maneira, por exemplo, esses partidos que sempre tiveram destaque no cenário político, em todos os âmbitos, podem interferir no âmbito municipal no que se refere às próximas eleições? Ou seja, por vezes o cidadão, o eleitor, que está nos privilegiando com carinho da sua audiência nesse momento, entende que são eleições diferentes, distantes, e que não vão interferir diretamente... As eleições municipais? Não, as próximas eleições não vão interferir na conjuntura municipal, embora tenhamos, eu tenho certeza, uma quantidade expressiva de candidatos à Assembleia Legislativa e também à Câmara dos Deputados. Mas, por vezes, o cidadão, o eleitor, entende que é um outro tipo de eleição, que aqueles eleitos vão estar distantes daqui. De que maneira que, por exemplo, o UMDB, atualmente identificado por essa sigla, poderia ou deveria interferir? Tem essa possibilidade? Não tem? Ou essa questão está absolutamente solta e aí vai ser resolvido no momento que o eleitor estiver de frente à urna? É, eu vejo que vai ser a decisão do eleitor independente da questão partidária. Independente? Independente. O eleitor vai... Aquele que resolver e votar... Porque, primeiro, o grande trabalho do candidato é convencer o eleitor a ir votar. É... Convencer a ele chegar lá e escolher alguma coisa, né? Porque ele pode chegar e anular o voto e isso vai acontecer muito, a ordem é crescente nesse sentido. Ele tem que conscientizar o eleitor e eu também bato nessa tecla, a gente tem que votar. Certamente. Tem que votar. O protesto do voto nulo e branco não é bom para a democracia. E entendo que o eleitor vai, como está a pesquisa do Datafolha, ele vai no nome. Ele não vai no partido. Então, a importância da sigla, seja ela qual for, escolher nomes que atraiam a confiança do eleitor. Descendo aí de prateleiras, quais são as suas expectativas, se é que existem, em relação à nossa representação local a nível de Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. conseguiremos ter representantes nessas esferas ou, em função do desinteresse do eleitor, conforme você disse, que tem sido constatado através das pesquisas, onde a quantidade de votos brancos e nulos é expressiva, poderemos ter uma situação, como houve em épocas anteriores, de não ter representação nesses poderes legislativos, o que seria extremamente prejudicial para o município. Eu acho que nós temos que fazer um balanço, primeiro, da representação atual, se ela está sendo benéfica para o município. Por favor, o faça. Não é? Você tem que olhar. O Fribull tem um deputado federal? Tem. Eu não vou julgá-lo, já falei várias vezes, que não cabe a mim o julgamento. Cabe a quem votou. Eu não votei nele. Você que votou deve julgar a atuação dele. Está sendo benéfica? Está sendo produtiva para Friburgo e para a região? Se tiver, ele merece o seu voto, novamente. Se não tiver, a decisão é sua. Então, foram quase 50 mil votos aqui, 40 mil votos. Exatamente. Ou 30 mil. Não me lembro. Vamos botar 40 mil votos. 40 mil. 40 mil votos. É um eleitorado. Metade da votação que o deputado federal Glauber Braga obteve. Dificilmente, algum jogo no Maracanã dá 40 mil pessoas. Não é? Raramente. 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 Se foram 40 mil votos do município. Dentre esses 40 mil votos, você que tem que analisar. Está satisfeito ou não está? Está sendo bom para o município ou não está? E você que não votou também. Como eu também, que não votei, tem que fazer essa análise. Então, quem tem o mandato tem muito mais chance de conseguir a vitória na eleição, porque teve tempo para executar. Quem não tem o mandato vai ter que provar que tem competência para tal. É aquele negócio. É igual diz o Paulinho Gogó, né? Quem não tem dinheiro, conta história. Exatamente. Não é verdade? Então, está na hora de contar a história. E isso também se aplica a nível estadual? Claro, sem dúvida. Nós temos um deputado da cidade, tem um representante. Tem que fazer a análise dele. Foi o mandato dele. Foi bom para o Fribur? Merece continuar? Então, isso tem que ser analisado pela atuação política. Independente da ideologia, de você concordar ou não com a ideologia. Tem que ver se o resultado é positivo. Jorge, uma pergunta de cunho pessoal. Nas suas escolhas, você privilegia as candidaturas locais? Não. Não? Não. Não privilegia. Porque já me decepcionei muito com as candidaturas locais e gostaria muito de ter nessa próxima eleição a convicção de que deveria votar em candidatos aqui da cidade. Gostaria muito que viesse um cardápio, vamos assim dizer, para que você tenha a escolha consciente de que a representação é importante. Por quê? Por que eu falo isso? Você, para ser deputado, é igual o vereador. Ah, vamos votar o vereador de Olaria. Vamos votar o vereador de Olaria, tem liderança em Olaria. O vereador tem que conhecer a cidade, o município. Sem dúvida. Ele tem que conhecer o município. Ele tem que saber que fecharam lá a escola, lá de Cascata, fecharam a escola de São Romão. Então, por que que fecharam? Quais foram os motivos que fecharam essa escola? Você tem que saber por que que a estrada de pilões está ruim. Por que que não há conservação? O vereador tem que saber por que que São Pedro da Serra e Lumiar não tem uma unidade de saúde 24 horas. Não basta ele ser de Olaria para cuidar de Olaria. Ele tem que cuidar de Olaria também, mas ele tem que conhecer. E eu entendo que o representante para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, ele tem que conhecer o Estado do Rio de Janeiro. Eu não admito, Zuri, eu não admito, eu não admito, na Constituinte, os deputados do Estado do Rio de Janeiro terem engolido a questão da cobrança do ICMS, do petróleo, ser no destino. Engoliram isso facilmente. E o Estado do Rio de Janeiro perde um dinheirão. Muito, certamente. Eu não admito os deputados do Rio de Janeiro terem engolido a lei Candir, que tira dos produtos da exportação pelo porto do Rio de Janeiro, a tributação para o Estado. Isso é o quê? Isso é falta de conhecimento, isso é falta de interesse. Não adianta o sujeito ser de Friburgo, só tem um representante de Friburgo. Mas você tem que trabalhar para que o Estado cresça. Então você tem que conhecer o que acontece em Angra dos Reis, você tem que conhecer quais são as necessidades de barra e saia. Pontos extremos. Exatamente. Você conheceu o Estado do Rio de Janeiro. E trabalhar, você tem que ter a bancada do Estado do Rio de Janeiro independente de ideologia. O que for bom para o Estado do Rio de Janeiro, os 46 deputados têm que bater pé em cima daquilo. Não é verdade? Você vai lembrar um episódio uma vez, era Fernando Henrique presidente, e mexeu em alguma coisa que prejudicava a Bahia. O Antônio Carlos Magalhães saiu do Congresso com os três senadores, mais dois senadores, ele e mais dois da Bahia, e todos os deputados foram direto. Invadiram lá o Palácio para cobrar do Fernando Henrique. Toda a bancada, independente se fosse direita, esquerda, centro. Então, para ser um representante do Estado do Rio de Janeiro, tem que conhecer o Estado do Rio de Janeiro. O que representa a região dos lagos, o que representa o sul fluminense. Então, você tem que ter esse conhecimento. Então, eu vejo dessa maneira. Então, o meu voto, eu gostaria que o Friburgo tivesse um candidato nesse sentido. Que pudesse entender que o crescimento da nossa região aqui, que engloba em 14, 15 municípios, cujo polo é o Friburgo, é o crescimento de Friburgo. E o crescimento de Friburgo reflete no Estado do Rio de Janeiro, porque nós somos um município importante. Sem dúvida. Observe o seguinte, isso é muito triste, ninguém passa em Friburgo para ir a outro lugar para grandes negócios. Ninguém passa em Friburgo para fazer um grande investimento em Cantagalo, em Bom Jardim. Não passa. Essa região é uma região que vem empobrecendo ao longo do tempo. Mas é uma região de um potencial enorme. Sem dúvida. É uma região de potencial enorme. Nós precisamos ter aqui, na nossa região, um aeroporto. Não cabe mais o sujeito andar pelas estrelas, perde tempo. Nós temos que ter facilidade e locomoção. Mobilidade. Mobilidade, para que as coisas aconteçam aqui. E isso que é o prefeito de... Qual é a região que pode ter um aeroporto aqui próximo da gente? Talvez Cantagalo, Cordeiro, aquela região para lá, Macu, aquela região, tem uma topografia melhor para isso. Favorável, sem dúvida. Favorável. Agora, é o prefeito de Cantagalo que vai conseguir isso? Não. Isoladamente, não. Não vai. O prefeito de Cordeiro não vai. Quem é o representante da Câmara Federal? É o deputado federal. É o senador que vem aqui pegar seus votos. Então, é a visão de eleição, tanto para a Assembleia, quanto para a Câmara dos Deputados e para o Senado, é de alguém que conheça o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um senador, aí, que é da Paraíba. Adoro a Paraíba. João Pessoa é uma cidade fantástica. Campina Grande tem o maior forró do mundo. Exatamente. Mas, para ter senador aqui, é brincadeira. Não é verdade? É verdade. Você tem razão. Muito bem. Depois dos nossos reclamos comerciais, aproveitaremos a presença do ilustre professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho para também analisar e traçar suas expectativas para este ano, obviamente, em relação ao Poder Executivo Municipal. Eu tenho certeza que a nossa expressiva e maciça audiência também está ansiosa pela sua avaliação. E, por conta deste cenário, durante todo este ano, o programa Cidade Real vai se aprofundar na discussão de temas relacionados a esses aspectos, tendo a oportunidade de receber, de acordo com o calendário eleitoral, aqueles que ainda estão no exercício dos seus cargos, das suas funções e saber das suas pretensões eleitorais para levar você à sua melhor escolha. Votar é escolher. Voto não tem preço, tem consequência. Você já sabe desse slogan, que é um slogan que é repetido por insistentes e frequentes vezes no programa Cidade Real, mas realmente é o que podemos avaliar. E, nesse sentido, nós temos a responsabilidade e o comprometimento de levar informação do seu interesse. Até porque, do outro lado da tela, tem vida inteligente. Muito bom, garoto! Depois do intervalo, retornaremos conversando com a raposa feupuda, muito bom, da política friburguense. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estranha em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Tão importante quanto a escolha de um revestimento, é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem da Vermar. Na Vermar, tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer. Desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, nesta edição inédita, tendo o privilégio e a oportunidade de contar com a ilustre e polêmica presença do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, um dos poucos conhecedores, com profundidade, dos bastidores e corredores da política friburguense. Daí ser merecidamente denominado por mim como sendo a raposa feupuda da nossa política local, porque conhece muito desses bastidores e corredores e, segundo ele, esses episódios mais polêmicos e inconfessáveis estão sendo devidamente registrados num livro que a sua filha, a querida Fernanda, está promovendo a sua produção, mas que, segundo ele, só será publicado após o seu falecimento por motivos óbvios. Coitada, Fernanda. Já tendo, inclusive, o título provisório de memórias políticas da raposa feupuda, sensacional. E, evidentemente, por conta das circunstâncias de um calendário de 2018 diferenciado, professor, não podemos deixar de nos reportar ao bicentenário da cidade. Ou seja, um ano absolutamente importante em que aqueles eleitos nas eleições de 2016 estão tendo o privilégio de estar neste momento histórico da cidade, nesta ocasião, mas que, me parece, que ainda não conseguiram entender essa importância, esse momento, e promover as mudanças necessárias. Nesse aspecto, por várias circunstâncias que passam pelo poder executivo e pelo poder legislativo, nós teremos a expectativa de que as atuais administrações estejam devidamente preparadas para promovermos uma cidade que atenda as necessidades de todos os friburguenses, ou o cenário ainda é muito confuso? Você roda, roda, você vem... Preparando o seu discurso, amigo. Primeiramente, o seguinte, nós não podemos confundir Nova Fribur com a administração atual, ou seja ela qualquer administração. A nossa história independe do momento político ser bom ou ruim. São 200 anos. Inclusive, hoje, 5 de fevereiro, nós estamos a 100 dias, a 100 dias da comemoração oficial dos 200 anos de Nova Friburgo. E, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de, Zuri, se você permitir, fazer homenagem à professora Dilva Maria de Moraes, que faleceu semana passada, uma pessoa de uma participação enorme na vida pública de Nova Friburgo e que muito contribuiu nesses 200 anos a serem comemorados. Citação merecida, professor. A cidade fica mais pobre. Sem dúvida. Então, Zuri, eu vejo o seguinte, nós, friburguenses, temos que comemorar a data. Independente do governo que aí está, da Câmara que aí está, se estão fazendo boa administração ou não. É um momento único e nós temos que comemorar, participar, tudo aquilo que for em prol do engrandecimento desta data, nós, friburguenses, devemos valorizar esse momento. em relação à administração, eu não poupo palavras, eu continuo achando o governo muito ruim, 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 a caminho de péssimo, de ruim para péssimo, porque você nunca viu, eu, pelo menos, dos meus quase 40 anos de participação política, eu nunca vi um governo trocar tanto de secretário como esse, não sei se você viu, mas eu não tenho conhecimento. Até dezembro, professor, tinham sido 16 mudanças. 16 mudanças. Agora já tivemos aí o secretário que entrou com 20 e poucos dias e já saiu. Então, você vê uma secretaria importante como a agricultura, parece que não tem titular ainda. Há três ou quatro meses sem o titular do município que tem uma das maiores produções agrícolas do Estado do país da América do Sul. A questão dessa produção nossa aqui da região que inclui, desse cinturão que inclui Friburgo, Terezópolis e Sumidora. Exatamente. Orelicultura, é isso? Orelicultura, exatamente. Então, o secretário de Agricultura é fundamental nisso aí. Obviamente. Então, eu vejo o governo perdido. Não estou aqui, pelo amor de Deus, não quero aqui citar pessoas, não estou falando das pessoas, não estou citando, não estou fazendo crítica pessoal, estou fazendo análise da administração pública. Está ruim, de ruim para péssimo. Você não pode, o ano eletivo começou hoje, não é? Você não pode começar o ano eletivo sem perspectiva do professor, do profissional de Educação. Outro dia me perguntaram assim, você aceitaria se o prefeito convidasse para ser o secretário de Educação? Eu falei, não. Primeiro que eu estou afastado da atividade. E segundo, que eu sou uma pessoa que eu sei cobrar. Eu sei cobrar. Mas, para que eu possa fazer cobrança, eu tenho que primeiro fazer a minha parte. E a minha parte, qual é? Pagar salário justo. Como é que você começa o ano eletivo com o professor ganhando um salário péssimo, profissional de Educação ganhando um salário péssimo, de um modo geral, sem perspectiva? Qual é a perspectiva? O que se pode fazer para melhorar a condição de vida desse profissional? O que se pode fazer para melhorar a condição de vida do profissional da saúde? Então, o governo perdido nessa questão de obter resultado, porque não pode cobrar, porque não pode cobrar, porque não faz a parte dele. Então, falta esse planejamento, falta esse tipo de ação que dê ao servidor, porque, Zuri, a gente começa a perder o jogo dentro de casa, não é? É verdade. Começa a perder o jogo dentro de casa, você não perde o jogo na rua. Então, quando você vai conversar com o servidor da prefeitura, outro dia eu fui dar entrada no processo lá, eu fiquei, falei, meu Deus do céu, nunca ouvi isso. O funcionário, ele vê a situação com ar de deboche, entendeu? De descrédito, não pode, o servidor, ele tem que ser valorizado, porque ele está ali para servir, e ele só vai bem servir se ele estiver sendo valorizado. Então, essa questão primordial que eu vejo o governo se perdendo ao longo do tempo nesse planejamento, nesse tipo de coisa que não vem acontecendo. Está muito mal a administração municipal. Pode fazer uma pesquisa, pode fazer uma pesquisa e você vai ver o resultado que eu estou falando. Você anda de ônibus, eu ando de ônibus, você vê as conversas dentro do ônibus, você vê a conversa na fila do banco, eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Outro dia, eu peguei o ônibus em frente à subprefeitura de Conselheiro para o centro da cidade. E eu fico quieto observando as conversas e você não vê elogios, você não vê elogios, você não vê a pessoa dizer está indo bem, não vê, você tira pelos pontos principais da cidade, todos eles têm problemas. como é que pode, Zuri, você está desde agosto sem serviço de iluminação pública, todo mês você paga, eu pago também. Sem dúvida. Aí você liga para a prefeitura, nós não temos como atender, está agendado aqui, que negócio é esse? O povo está pagando, uma arrecadação de um milhão por mês, segundo os levantamentos, tem três mil pontos de iluminação apagados, quer dizer, falta recurso? Não falta recurso. Não faltam recursos? Não, o povo está pagando todo mês, como é que vai faltar o recurso? Falta a administração. Então é muito triste isso, a gente lamenta, porque eu costumo dizer para você que o que nos une é a Nova Futebol, sem dúvida, a gente não quer o mal da cidade, mas precisa melhorar muito. Dá tempo? Dá, lógico que dá. O prefeito tem aí um ano e um mês de mandato, tem muito tempo para ele corrigir, mas tem que acertar o passo. Na realidade, ele tem praticamente três anos ainda. Exatamente, tem que acertar o passo. A questão de 200 anos é bonita, é bacana, mas o hospital tem que funcionar, a rede de saúde tem que funcionar, as unidades básicas de saúde tem que funcionar, a limpeza pública. Nós estávamos vindo agora para a TV, para a gravação, e eu chamei a atenção e você concordou comigo. A quantidade de bueiros entupidos, uma chuva torrencial de hoje, a quantidade de bueiros entupidos pelas vias que nós passamos. Quer dizer, isso é o trivial, rapaz. Limpar bueiro, desobstruir galeria, como dizia Sebastião Pacheco, grande secretário de serviço público, esse serviço tem que ser feito no inverno, na época de estiagem, porque quando vem a chuva não adianta você mexer, você não vai conseguir limpar. Então isso é o quê? Planejamento. Isso é conhecer a administração pública. Coisas simples. Jorge, você diria também que face aos afastamentos de importantes figuras que estiveram presentes nas eleições municipais próximas ao atual prefeito, com quem, devo dizer, temos profundo respeito, temos uma relação de amizade já de décadas. Não, e também nós não estamos desrespeitando ele aqui de forma... Não, eu faço questão de reiterar para que fique bem entendido. Não se trata de analisar o indivíduo, a pessoa, mas sim a administração no seu contexto geral. Renato Pinheiro Bravo, colega engenheiro, ilustre e sofrido tricolor, como este apresentador também, que está bastante, eu diria, inquieto com este ano, no que se refere ao desempenho do nosso time, tem toda a nossa estima, nossa consideração, nosso respeito, o nosso apreço. Os comentários que fazemos, como sempre foi assim no programa Cidade Real, se referem ao desempenho da administração pública. E fique bem claro para não gerar qualquer conflito, qualquer interpretação equivocada. E sendo assim, Jorge, faça... Até porque os puxa-sacos não falam isso. Exatamente. Quem puxa saco, puxa tapete. Exatamente, Jorge. Você não precisa puxar saco, prefeito. Não é da sua natureza. Exatamente. Ficamos absolutamente tranquilos em relação às nossas avaliações. Mas, você diria que já começa a se observar um isolamento político do chefe do poder executivo face ao afastamento de pessoas que estavam anteriormente muito próximas? E você está se referindo ao empresário Jairo Vermelinho de Araújo. Exatamente. Que foi um dos avalistas da campanha, foi a campo com o legado que trouxe da penúltima eleição. Exato. Não é? E foi a campo pedir pelo atual prefeito hipotecar solidariedade, como dizia aquele velho político. Hipotecar solidariedade é muito bom, Jorge. Hipotecar solidariedade e, em determinado momento, pós-vitória, o prefeito diz que iria ouvi-lo assim como o outro empresário ou Ney Botelho. São manchetes da voz da serra, seriam ministros sem pasta. Ou, como nós não temos, não sei se... Ministério seria um secretário. É. Eu não sei se o prefeito já falou ministro. brincadeira à parte, mas secretário sem pasta. E eu dizia para você que é a mesma coisa que o prefeito pegar um papel, uma caneta, entregar ele, e falar, escreve aí tudo o que você acha que eu preciso fazer, que eu devo fazer, quais são suas opiniões. Deu o papel, deu a caneta. Uma caneta não tem tinta. Porque, no executivo, a única caneta que tem tinta é do chefe do executivo. Então, sem pasta, eu nunca vi dar certo. Sinceramente, se alguém tem... Eu até gostaria de conhecer isso. Se alguém tem esse exemplo, ah, o prefeito tinha um conselho que é administrativo, que sentava com ele, consultivo. Sinceramente, eu gostaria de conhecer. Se alguém tem esse exemplo, passe para a gente, porque é legal. Se deu certo em algum lugar, poderia dar certo aqui também. não é? Mas eu, sinceramente, desconheço. Gostaria muito de saber em algum lugar que deu certo. Agora, o Jairo é um empresário bem sucedido. Ele é uma pessoa que tem ideais, não é? Até porque não quis assumir ou talvez não tenha sido convidado. já são questões internas deles. Mas, se ele saiu, conforme diz, por decepção com a política, então, ele se decepcionou dentro da administração. Eu faço essa avaliação, porque ele não estava em outro movimento político, era só aquele. exato. Então, ele deve ter tido alguma decepção dentro do governo. Eu acho que o governo perde, perde sim, porque é uma pessoa bem intencionada, não estava ali em busca de outras coisas que não. As realizações e os votos que ele pediu, que foram muitos. Ele conseguiu muitos votos para a chapa Renato Marcelo Brau. Tenho certeza disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, muitas pessoas que eu conheço, inclusive vizinhos nossos lá, falaram isso comigo. Eu votei porque o doutor Jair pediu. Então, posso citar vários, mas deixa para lá. Ele teve essa importância na eleição. E aí, Jorge, já estamos começando a caminhar para a reta final do programa. E, conforme eu disse, por conta da importância deste ano eleitoral, você será convidado a comparecer mais vezes. Estaremos aí. E foi muito feliz em citar essa data como sendo aquela que antecede exatamente 100 dias da comemoração do nosso bicentenário. Estamos exatamente a 100 dias do dia 16 de maio de 2018 e aí, por força das coincidências que a nossa história permite, estamos tendo esta oportunidade. Você também percebe uma distância, um afastamento ou, pelo menos, um relacionamento meramente protocolar do Poder Executivo com o Legislativo Municipal? olha, Zuri, rapaz, eu fico... Você fica em cólica, fala assim. Eu fico preocupado com a representação legislativa, sinceramente. Como é que pode, eu citei aqui a iluminação pública, como é que pode, desde agosto, o serviço não está sendo prestado e a Câmara não toma providência nenhuma. Você não vê um vereador pronunciar nesse sentido, você não vê a Câmara tomar iniciativa de cobrar aquilo que o povo paga. Você não vê a Câmara trabalhar em cima das concessionárias, todas elas, na prestação dos diversos serviços feitos por concessão. então eu fico extremamente preocupado com isso. Eu não estou vendo aqui uma ação, eu não sei, dois ou três vereadores, mas eu gosto de juntar o poder e fazer análise. Eu estou muito decepcionado com essa Câmara. Está, Jair. Eu evito até de assistir a estações. Você já disse isso. O secretário vai lá e faz o serviço que é a obrigação dele e aí fica aquele negócio quero parabenizar o secretário. Pô, parabenizar porque o cara está ali para isso. A função não é honorífica nem voluntária. não é. Então, tem muita coisa a ser analisada aí, muita coisa que precisa mudar. A Câmara tem uma estrutura que poucas câmaras têm no Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. Câmara, nós conseguimos deixar uma estrutura moderna, uma estrutura funcional para que a Câmara dê retorno à população. As sessões itinerantes são legais, são interessantes e tal, mas, já que vai fazer itinerante, deixa o povo falar também. Então, uma série de coisas que precisam ser adaptadas porque a coisa evolui, do meu primeiro mandato de vereador ao mandato atual, nós não tínhamos nem computador, era uma máquina elétrica, que você fazia, não tinha nem computador. Depois, hoje você tem internet, hoje você tem a comunicação direta com o eleitor, então tem que mudar muita coisa, tem que acabar com esse negócio de... Eu vou falar. Fale. Tem que acabar com esse negócio de você querer ganhar a próxima eleição. O político está trabalhando pela próxima eleição, ele não está trabalhando para a próxima geração. Muito bom. Por isso que esse negócio está assim. O camarada vai, faz aquele projetinho, aquele negocinho para atender uma comunidadezinha ali, mas ele não faz, ele não faz um projeto para que a próxima geração seja beneficiada. É a visão muito pequena. É isso. É a diferença que nós estamos tendo em todos os níveis. A próxima geração, por exemplo, se você pegar diversas coisas que foram feitas em Friburgo, que foram criticadas no passado, e que hoje estão aí funcionando. Por exemplo, quando se implantou as duas rodoviárias, Norte e Sul, foi uma crítica danada. Mas elas funcionam e tiram os ônibus do centro da cidade. Pelo menos tiravam. Agora parece que voltaram. Quando se abriu a via expressa, a mesma coisa. Quando se construiu o viaduto, a mesma coisa. Tem que ter outra coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. mas tem que administrar pensando e entendendo que a próxima geração vai cobrar de você o que não foi feito. Certamente. Então, esse é o problema. Eles trabalham para a próxima eleição. E aí vai continuar dessa forma. Jorge, terminando, você está nesse momento, diante desse contexto todo que analisamos aqui durante esse tempo do programa, um programa realmente sensacional e eu tenho certeza que a nossa expressiva e maciça audiência gostaria que continuássemos e continuaremos entretanto proximamente numa futura edição. No que se refere ao nosso calendário de 2018, você está incrédulo, preocupado, desanimado, frustrado ou todas as alternativas anteriores, como você colocava essa opção nos seus testes de matemática, são válidas? Preocupado, mas não desanimado. Preocupado, mas não sem esperança. Eu entendo que toda crise existe para ser superada. Sem dúvida. Toda crise e essa que está aí não é diferente. Vamos superar isso. agora, Zuri, vamos superar de uma maneira que os políticos passem a entender que a saída principal do Brasil é o investimento em educação. Primordial. Primordial. Nós só vamos conseguir avançar para uma grande nação de que a educação for prioridade. Você quer ver o exemplo? Você pega a questão da violência. todo mundo sofrendo com a violência. Hoje, você não pode ir à capital do Estado com tranquilidade. As facções disputam ponto de comando de droga. Ora, se o ponto é bom é porque tem venda. Se tem venda é porque tem consumo. E quem consome é a sociedade. E você não vê uma campanha educativa para mostrar a desgraça que é o uso de drogas. Então, enquanto houver uso, vai haver isso. Então, a saída começa a ir na educação. A educação, a campanha educativa de combate ao uso de drogas. A partir desse momento, você vai começar a minar esses pontos. Porque ninguém vai disputar um lugar que não vende. Se vende é porque tem consumo. Se tem consumo é porque a sociedade falha. E se falha é porque não tem educação. Sobre todos os aspectos. Não é verdade? Sobre todos os aspectos. É isso aí. Grande abraço. Bom Carnaval. Grande companheiro, figura das mais notáveis da política friburguense, tendo sido, inclusive, vereador por algumas legislaturas, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal de educação, enfim, pessoa que realmente tem credibilidade e que certamente se posiciona, o que por vezes me parece faltar em alguns agentes políticos. Mesmo que você discorde, o contraditório é saudável, faz parte do contexto democrático, mas tem que acontecer. E nesse sentido, o programa Cidade Real procura sempre estabelecer o contraditório. é democrático, incomoda, mas é saudável e absolutamente necessário. E temos o orgulho, o privilégio e a honra de contar com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho nesta condição de articulista político, figura firme, figura, eu diria, por vezes, polêmica, mas absolutamente responsável e comprometido com os interesses de Nova Friburgo. Encerramos definitivamente entendendo que teremos um ano absolutamente diferenciado que nos permitirá ter uma pauta riquíssima e quase que inesgotável de conteúdo. e aí certamente os seus interesses serão alcançados. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, continue nos abençoando, protegendo, iluminando todos nós que temos o dever, a missão e a obrigação com o futuro de Nova Friburgo que conforme nos ensina a raposa feupuda da política friburguense é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.